Música Aí, como é que faz? Ele faz assim, aí bota aqui e fica lá Aí o cara tem o dinheiro fazendo isso E eu sei fazer o toque, olha aí Faz o toque que você tem aqui, eu faço assim Faz assim Eu vou mostrar, vou mostrar como é que funciona Não, o microfone é aqui É, pode fazer Toma o microfone pra mim aqui Vamos fazer pombinha branca Vamos lá, peraí Música 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 Qualquer corda que você toque é bom, não sai disso Como é que é? Essa é a banda do padre Alessandro Campos Que custa 45 mil reais por show